Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje eu vou falar de uma meta que eu coloquei pra esse ano, que eu acredito que também seja a sua meta e a gente vai cumprir junto esse ano, que é de ler um livro por mês. Então vem aqui que eu vou te dar dicas e já vou falar como é que eu vou fazer isso. Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bueno, no vídeo de hoje vamos falar sobre ler, literatura, vamos trazer livros para a nossa vida. Cara, eu sempre li, sempre gostei de ler, eu era uma pessoa que passei minha adolescência inteira lendo, eu li muitos livros, não faço nem ideia de quantos livros eu li. Só que, né, depois que a gente vai entrando na era da internet, das redes sociais e você vai lendo muito, né, só que você não lê mais livro. Tu lê textão no Facebook, tu lê aquela legenda do Instagram, que é um pouquinho maior, tu lê ali um negocinho de 500 caracteres, de mil caracteres, tu lê ali um artigo ou outro, tu lê uma matéria, você lê as fofocas sobre os famosos que tu ama. Mas livro que é bom mesmo, às vezes a gente esquece de ler, até porque a gente não tem tempo, né? Mas vai ver quanto tempo você passa no Instagram, vai ver quanto tempo tu passa na rede social. Mas para ler livro não tem tempo. E eu tô falando isso, eu não tô querendo apontar nada, mentira, tô sim, tô querendo apontar tudo. É porque, na verdade, eu também sou assim. Eu também sou essa pessoa que perdeu o hábito de ler, porque as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, você fica ali, você fica perdida naquilo. É um mundo que você não sabe mais até onde você vai, né? Então, vamos resgatar isso, vamos resgatar a leitura, sabe? Porque é tão importante, os livros abrem tanto a nossa mente para coisas que, às vezes, a gente não vai encontrar no textão, sabe? Vivências, novas vivências, novas formas de se olhar o mundo. E você vai também, a partir disso, abrindo a sua cabeça e tendo mais empatia com todo mundo, né? Bom, então, para cumprir essa meta desse ano, eu vou fazer o desafio Um Livro por Mês. Tem outros influenciadores participando também desse desafio. Tem a Jiu Jiu, tem o Bernardo Fala, tem a Dora Figueiredo e tem eu também. Estou participando e vou ler Um Livro por Mês e contar para vocês como é essa experiência. Porque eu acho que assim a gente vai realmente trocando e se ajudando. A missão do desafio Um Livro por Mês é justamente isso. Para que a gente vá se ajudando, se fortalecendo e para que a gente vá retomando esse hábito, que é um hábito tão maravilhoso, mas que a gente meio que foi perdendo, meio que foi esquecendo. Eu aceitei o desafio e eu vou começar a ler o meu primeiro livro agora, em janeiro. E vou contar para vocês todo o meu processo, tanto nas redes sociais como aqui no YouTube, com vídeos todo mês para vocês. Se você quer também participar do desafio, você pode se cadastrar no site, está aparecendo aqui na tela, está aqui na descrição do vídeo também. Se cadastra nesse site, você vai receber conteúdos por e-mail. E a partir desse cadastro no site, você também pode entrar em grupos no WhatsApp, para que você possa compartilhar com outras pessoas que estão vivendo a mesma experiência que você, de retomar a leitura, de ler, e às vezes estão lendo o mesmo livro que você e você pode trocar também. Essa é uma iniciativa da TAG Experiências Literárias. A TAG Livros, basicamente, é um clube de assinatura que você pode escolher duas opções. Você pode escolher a opção TAG Curadoria, que são livros preferidos de grandes escritores. E você também pode escolher a opção TAG Inéditos, que adianta livros bestsellers, entendeu? Que venderam a beça no mundo inteiro, que não chegaram no Brasil ainda, meninas. Ainda não tem no Brasil. E, é claro, eu escolhi essa opção. Eu adoro coisinhas que não tem no Brasil, meninas inéditas. Eu escolhi essa. E o mais legal é que eles mandam não só o livro, olha só o que chegou pra mim, não só o livro, como também um encartezinho, elementos que te ajudam a entender mais o livro. Um encarte. Aqui tem o livro que chegou pra mim, é o Fique Comigo, que é da autora nigeriana. Deixa eu falar o nome dela, que eu não sei pronunciar direito, mas eu vou tentar. É da autora nigeriana Ayobami Adebayo, que ela nasceu em Lagos, na Nigéria, né? Que fica na África. E aí tem um pôster, olha que lindo, gente. Tem um pôster, entendeu? E aqui tem várias informações sobre a autora, sobre o local que ela fala no livro, que ela é de lá e o livro também se trata da Nigéria, de 1980. Ó, tórrido, emocionante, absolutamente encantador. Margaret Etude, disse. É, um resumo desse livro, ele se passa na Nigéria, em 1980, e fala aqui. Uma história sobre as tentativas desesperadas que fazemos para salvar nós mesmos e aqueles que amamos do sofrimento. Eu achei bem legal, eu li o encarte, eu vi que tem a ver com candomblé também, religiões africanas, então assim, tô muito interessada. Você vê, é um livro que talvez eu não compraria. Se bem que a capa é tão bonitinha, pela capa a gente compra, às vezes compra, a gente compra às vezes o livro pela capa. Mas eu não compraria, talvez, sabe? Eu falei, ah, será que eu vou ler uma história agora, sobre a Nigéria, em 1980? E olha só, chegou esse livro, eu vou ler, vou contar pra vocês. Ele tem apenas 250 páginas, então assim, eu acho que é bem tranquilo de ler. Vou contar pra vocês, tanto nas redes sociais, como aqui também, como é que é esse processo meu desse desafio, de ler um livro por mês, como é que tá sendo. E vou dando dicas pra vocês conforme isso for acontecendo. Então me segue no Instagram, Alexandrismos. Fica acompanhando aqui, obviamente, no YouTube, tá bom? E segue a Tag Livros, se você tem interesse em assinar o Cube de Assinaturas, se você tem interesse em participar do desafio, vai lá na Tag Livros, tá tudo aqui na descrição, você vai saber tudo, segue lá a Tag Livros no Instagram também, que você vai começar a viver essa experiência legal, tá bom? Essa experiência de botar um novo velho hábito muito legal na sua vida, retomar isso, que é bem gostoso. Tá bom, meu amor? Vamos dividir isso, vamos fazer isso junto, é uma meta muito gostosa, muito interessante e importante pra gente ter nesse ano. Conhecimento é poder, ainda mais nesse ano, tá bom? Conhecimento não vai embora nunca, é teu. Uma vez que você conheceu, uma vez que você aprendeu, ele fica em você. Conta aqui embaixo pra mim qual é a dificuldade que vocês têm pra ler, hoje em dia, que eu posso até dar dicas sobre isso também. E a gente vai dividindo, vamos compartilhando tudo isso, tá bom, meu amor? Um beijo no queijo corega ali em cima e até o próximo vídeo. Ah, e se você ainda não é inscrito no canal, faz favor de se inscrever e deixar seu like.